Pergunte aos professores como foi o governo de Roberto Requião na educação. Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, formou sua primeira turma. Estamos vendo no Paraná hoje o início de uma transformação, que tem que ser consolidada. Na educação tem que ser consolidada em lei, definitivamente nos orçamentos. Por isso eu determinei que criassem cursos específicos, cursos com professores contratados com este fim, para que esse processo não seja mais interrompido. Você sabe, quem fez faz. E agora com o Lula, Roberto Requião vai fazer muito, muito mais. Por isso agora preste muita atenção. Quem é Requião é Lula, quem é Lula é Requião.